De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC-TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. E nós estamos fazendo uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás, sempre com os mesmos temas, na medida do possível as mesmas perguntas, e dedicando sempre um programa inteiro a cada um dos candidatos. Você pode assistir o nosso programa também no YouTube, no canal da PUC-TV Goiás, e nos acompanhar pelas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, candidato Ronaldo Caiado, vamos aqui em relação ao seu governo. Uma vez eleito, caso seja eleito, como é que vai ser o estilo do seu governo? Bom, o estilo vai ser de enfrentar o que tem sido o maior câncer da economia do Estado de Goiás, que é a corrupção. E aí eu vou trazer para o lado médico, ou seja, sintoma. A pessoa, às vezes, está com uma dor de cabeça, ou está com uma dor na perna, ou às vezes as pessoas estão com uma dor no braço. Mas a dor, vamos dar o analgésico ou vamos diagnosticar a causa? O diagnóstico. Então, quando nós falamos assim, olha, a situação da educação caótica, a situação da segurança pública é o caos, a situação da saúde, 55 mil goianos na fila, nós falamos nos problemas das políticas sociais também, deixando a desejar. Mas vem cá, nós falamos isso tudo. E nós estamos tendo alguma noção da causa determinante disso aí? E qual é a causa determinante? A causa é exatamente a corrupção. A corrupção, ela tomou conta de um novo modelo político, que se instalou no país em torno de um projeto de poder. A corrupção nacional também é presente em Goiás, com raízes próprias em Goiás? Nacional e Goiás tem tanto o envolvimento nacional na política de Goiás, como tem também um modelo próprio que foi criado em Goiás também. Então, aqui também tem, aqui nós temos a variante própria da corrupção também no estado de Goiás. E por que essa corrupção em Goiás não ganha a repercussão, pelo menos regional, no nível que ganha na nacional? Eu acho que nós precisamos de ter uma ação maior dos órgãos de controle do estado de Goiás. A conivência dos órgãos de controle? Eu diria conivência, porque eu não tenho prova que isso existe. Mas com o número que nós temos de denúncias, como por exemplo, fechamos 2 mil leitos, é do SUS. Nós temos 70 milhões de reais para educação que foram transferidos para o cofre do estado agora para pagar salário. Quer dizer, constitucionalmente é ilegal, é crime de responsabilidade. Nós temos um estado que durante quatro anos não repassa o mínimo constitucional, ou seja, não aplica o mínimo constitucional em educação de 25% e nem aplica o mínimo constitucional de 12% na saúde. Então, para onde você vê que esse projeto está caminhando? Está caminhando para uma desestabilização, quer dizer, daquilo que é obrigação do estado perante o cidadão. Ele está falhando nos seus compromissos. A lei de responsabilidade fiscal já tem alguns anos que ela está vigente. E, no entanto, em Goiás a dívida pública sempre aumenta, nunca diminui. Não deveria diminuir? Fala-se mais de 20 bilhões de dívidas, é isso mesmo? É a realidade. Na realidade, hoje nós estamos agora com 19,5% e vamos, com acumulado em 2018, nós vamos para mais de 21 bilhões de reais da dívida pública. Isso tem a ver com corrupção ou não? Lógico que tem. Até porque são 400 obras inacabadas. São obras que iniciaram na pré-campanha, não é verdade? Pega o dinheiro emprestado, faz a obra, não faz a obra e gasta o dinheiro. Mas não só os empréstimos, mas até a arrecadação do estado de Goiás. Hoje, professor Daniel, se Goiás hoje arrecadar tudo que arrecada durante o ano e não pagar nenhum funcionário, não gastar nenhum centavo, ele não paga a dívida já consolidada. Então, essa é a gravidade do quadro. Goiás hoje foi desclassificado pelo Tesouro Nacional por ser um estado de alto risco do ponto de vista do seu equilíbrio fiscal. Ou seja, a saúde fiscal de Goiás já foi contaminada. Mas, candidato, é o seguinte, então o estado está endividado. Mais de 20 bilhões no final de 2018, deve chegar a mais de 20 bilhões de dívida. Isto é, a sua capacidade de endividamento já está esgotada. Totalmente. A receita, o orçamento do governo por ano é em torno de 25 bilhões. Desses 18, 17 bilhões é com folha de pessoal. Qual a ginástica que o senhor vai fazer para gerar recursos para o senhor investir? Bom, em primeiro lugar, é você fazer aquilo que se precisa para governar, professor. O que é que é fundamental para um governante? Em primeiro lugar, autoridade moral. Moral. Só se governa com autoridade moral. É aquilo que você fala, é o que você cobra, é o que você exerce na sua vida e no seu dia a dia. Então, em primeiro lugar, o exemplo. Ao se dar o exemplo, nós temos que mostrar que não é implantar a indústria da multa, não é cobrar água mais cara do país sem ter água, não é ter, infelizmente, entregou-se uma selga e tem-se a luz mais cara e é pior distribuidora de energia. Não é passar por todas essas dificuldades que passa o estado sem que você promova cortes e eficiência de resposta. Isto é fundamental. Cortes aonde você vai fazer? Exatamente, naquilo que o estado é utilizado em sinal de projeto político pessoal. O estado, quando ele passa a fazer parte de enaltecer alguém, de construir um projeto político partidário, ele perde totalmente a sua função. Como foi no governo da sede da presidente Dilma, que criou-se um sentimento bolivariano e induziu o estado àquela situação, levou-se o país a essa situação toda e, com isso, o seu impeachment. Em Goiás, todo esse dinheiro da SELG, da Saniago, das estatais, do DETRAN, tudo isso é dirigido a um projeto pessoal, partidário, de poder. Então, aí, você, ao invés de priorizar o sentimento da sociedade e o que a sociedade pede, você prioriza interesses de um partido, de outro chefe político, de um ex-prefeito, de um ex-líder. Então, você utiliza a máquina para você ter esse apoio. O recurso é distribuir conforme as necessidades do estado. Transparência. Do estado. Além disso, você vai cortar a verba, então, gastos com marketing, com mídia, com promoção pessoal de políticos. Até porque nós temos que fazer campanha explicativa, como, por exemplo, agora. Esse material vai aqui ao ar. Então, olha, por favor, leve seu filho para vacinar. É um absurdo o que estão tentando, aí, intimidar as pessoas em não vacinar os filhos. Nós estamos vendo a volta da poliomielite do sarampo. Isso, sim, é função de estado. Agora, o estado não pode vender algo que ele não entrega. E o funcionalismo, o que espera do senhor? Vai receber incentivo? É muito. Os comissionados vão continuar grandes do jeito que está? Vai ter redução? É muito. Nós vamos fazer um trabalho, que eu só trabalho em equipe. Eu sou um cirurgião. Bom, eu só tenho bom resultado se eu tiver um bom anestesista, bom circulante de sala, boa enfermeira, bom instrumentador, um bom auxiliar cirúrgico. Então, o governo, ele precisa saber que o governo, ali, nós, eu também, se chegar ao governo, serei funcionário público. Certo? Eu tenho que prestar conta. Eu não sou dono do poder. Eu sou funcionário que estou respondendo pelo estado durante quatro anos. E ali, sim, eles vão ver o exemplo do governador do estado. E, nesta hora, o que nós vamos pedir a ele é uma coisa só. O atendimento qualificado às pessoas. Esta é poder entender que nós saberemos, está certo, dignificá-los com aquilo que é possível o estado pagar. Uma parcela importante do funcionalismo são os professores. Como é que vai ser a política do senhor em relação aos professores do estado? Olha, então, o que eu estava concluindo é o sentimento de dizer ao funcionário público que, olha, engaje no seu trabalho. Está certo? Cumpra a sua função e você terá a atenção e a dedicação total nossa. É isso que é. Agora, como é que você motiva? É pelo bom exemplo, professor. Sim. Você é um professor, quer dizer, quando você vai para a aula, você sabe como você vai motivar o aluno. Essa é a liderança, é a capacidade de cada um. Então, esta é a ação que nós temos que empreender para que o estado seja produtivo no sentido de dar ao cidadão proteção, saúde, educação e programas sociais. Perfeito? Agora, como é que nós vamos atuar nesse sentido? É fazendo com que essas, principalmente, professores e a segurança pública, lógico que também a área da saúde, nós temos que ter uma valorização desses profissionais. Não se governa sozinho. Não se governa satanizando ninguém e nem demonizando uma classe. Elas são fundamentais. Na democracia, nós temos que conviver com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com o Executivo. Agora, desde que você dê o tom, a regra, o rumo, o eixo do seu governo, as coisas se acomodam. Bom, veja bem, na parte de educação no estado, tem a rede estadual de educação de nível fundamental e médio e tem o ensino superior, que aí tem duas vertentes. Tem a Bolsa Universitária, da UVG, e tem a UEG, que é uma universidade estadual. Como é que o senhor pretende tratar esses diferentes segmentos da educação estadual? Bom, o que nós temos hoje, e está levantado, como foi colocado, você, professor, tem tanta parte do ensino fundamental como do ensino médio, que é uma parcela forte ainda do estado de Goiás. Essa situação, o quadro é calamitoso. Nós temos aí quase que 40% até das escolas que não tem nem rede de esgoto. Você tem visto aí a situação caótica com que os professores têm dado aula, muitas vezes fechando as próprias escolas e dando aula dentro, às vezes, de salas ou casas que alugam nas cidades. Então, este é um lado que nós estamos vendo tantas construções da escola do século XXI, estando aí totalmente abandonadas e com todo o orçamento que foi gasto. Então, veja bem o prejuízo. Imagine bem 400 obras dessa maneira. Então, como redirecionar, em primeiro lugar, o estado voltar a investir aquilo que a Constituição determina, que são 25% da arrecadação de impostos. O que o estado não está cumprindo nos últimos quatro anos. Inclusive o piso nacional da educação também? É 2.456, mais ou menos, não é isso? É, isso. É, 2.456. Em Goiás, parece que está em torno de 1.700. Sabe quanto é que nós gastamos hoje? Quanto é que o estado de Goiás gasta hoje em torno para manter um cidadão criminoso julgado, condenado na penitenciária? 2.440 reais. Então, quer dizer, é necessário que a gente entenda qual é que deve ser a prioridade de um governo, não é verdade? E que essas pessoas também tenham responsabilidade em quitar suas dívidas com o estado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar de saúde e ainda de segurança pública. Daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí